Agora nesse vídeo o que a gente vai fazer é colocar o xzinho maroto. A gente vai fazer o x de uma forma muito simples, usando a fontezinha press start e colocando só um x. Eu quero posicionar ele já no menu, criar o componente e já posicionar lá de uma forma elegante. Então chega aqui junto e bora fazer, ó. O que é que a gente tem, né? O nosso layout, tá faltando um x aqui do lado direito, ó. Então eu quero criar esse x. Então eu vou pegar aqui, ó, criar um componente chamado close. Eu não tenho nenhum componente chamado close, né? Deixa eu dar um ctrl p pra confirmar. Não tem. Veja a busca entre todos os arquivos. Vou clicar aqui com o botão direito, new file, close.css. Então, opa, eu vou chamar de icon close, né? Já usado e com todo componente tem que ter duas palavrinhas, né? De uma forma elegante. Já criei o css. Vou vir aqui no nosso html e criar dentro do nave aqui, ó. Acho que faz mais sentido, que é o que aparece, né? Colocar pra ele aqui o nosso x. Então eu vou colocar aqui pra gente esse x. Vou colocar no final. A gente vai mexer com o posicionamento dele. Então eu vou pegar o x. Vai ser um link mesmo, né? Linkzinho maroto. Class. Abre e fecha. Tem uma relação, né? É... icon. Close. Ele tem uma relação exatamente com o menu. Então eu agarro a app, ele fecha o menu, né? Então eu já vou ter que colocar aqui um linkzinho maroto, ó. Lasanha. Menu. Vou fechar. E é um x mesmo. Não tem muito o que fazer. É só o x maroto. Vamos ver se vai aparecer esse x lá na tela, né? Apareceu, ó. Tá aqui, ó. Sem formatação nenhuma. Bem feinho aí. Tá até difícil de ver, né? Desculpa eu não consegui deixar você ver. Mas a gente já vai arrumar isso. Vou importar aqui o css dele, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Link. css barra components. Opa! Muitos s ali. Barra icon. Close. E esse é o suficiente. Posso fechar agora o html. Ponto. É... icon. Traço close. Pra gente conseguir ver o x. Salvou. Volta ali no navegador, ó. Mudou nada, né? Não fiz nada. Quero que mude o quê? Color. Deixa eu trazer o color aqui como branco. Lasanha. FFF. Vamos ver se vai ficar branco. Ó. Já ficou branco. Eu quero mudar a fonte, né? Então eu quero usar o fonte family. E adicionar aqui, ó. Press start. Press start 2p. Se não tiver press start, pode pegar qualquer uma sem usar a serifa aí na felicidade. Já tá ali. Quero tirar esse tracinho de baixo. Então eu vou usar o text decoration. Pra tirar. Vou deixar como none. E já tirou ali na felicidade também. Quero aumentar um pouquinho o tamanho. Então eu vou deixar aqui o fonte size, ó. Pra gente. Como, sei lá, uns 20px, talvez. Até mais, ó. 30px. Parece interessante 30, ó. Então agora eu já tenho um x ali, ó. Só falta posicionar ele no topo. Quero deixar até um pouquinho maior. 35, talvez. Olha lá. Então eu quero posicionar ele aqui no topo do lado direito. Pra fazer isso. Eu vou mudar o position dele. Position. Pra absolute. Ele já vai acabar respeitando o pai dele, né? O que ele vai respeitar o pai? Porque o nosso main header aqui, ó. Cadê? O nosso menu. Ele já é um position fixed, ó. Então ele é diferente de static. Essa aqui é a parte interessante. Também pra garantir aqui que a gente não vai ter grandes problemas, eu vou apagar aqui. Vou fazer esse comportamento de posicionamento. Como é um posicionamento dentro do main header, beleza? Eu vou colocar todo o CSS de posicionamento aqui. Que fica um pouquinho mais fácil de dar manutenção. E se uma vez, no futuro, eu quiser usar esse x em um outro posicionamento um pouco diferente. Em outro contexto, beleza? Pra fechar uma caixa de alerta, coisa do tipo. Talvez esteja posicionado em outro lugar. Não no lado direito, no lado esquerdo, ou no meio. Ou no meio embaixo, no meio em cima. Não dá pra saber, né? Então deixa nessa loucura aí nossa, por enquanto. O icon close funcionando desse jeito, apenas aqui. Então a gente passa o position absolute. E aí a gente consegue passar aqui o top. Vou deixar aqui como zero por enquanto, mas vai ficar um pouco estranho. E right também como zero pra subir lá pra extremidade. Ficou estranho, né? A gente tem que deslocar ele um pouquinho pra direita e um pouquinho pra esquerda. Vou usar o mesmo espaçamento que a gente usou aqui, ó. Não no gap não. Aqui no padding. Então eu vou usar 16 e 16. 16px e também 16px. Que aí eu já posiciono a partir do lado direito, 16px pra esquerda. A partir do lado superior, 16px pra baixo. E aí a gente fica um pouquinho mais alinhado aqui, né? Com o que a gente já tem de layout. E tá bom, ó. Tá ali parando, né? O que eu quero fazer, que é só pra um efeito aqui. Só pra brincar com você, mas não faz nenhum sentido até. Fazer muito. Só pra te avisar. Que pôr o mouse em cima, você não vai pôr na versão mobile. Né? Não vai mesmo. Mas eu quero, pôr o mouse em cima, dar uma animadinha aí. Parece que dá alegre a galera. Então eu vou fazer isso, ó. Dois pontos over. Opa, perdão. Tem que colocar aqui embaixo, ó. Ponto icon, traço close. Dois pontos over. A bigode, a bigode. E a gente pode colocar aqui, né? O transform scale pra fazer ele crescer. Então esse transform scale faz o elemento crescer. O multiplicador. O multiplicador que você colocar aqui vai fazer ele ficar maior. Se você colocar dois, vai ser o dobro. Ó lá. Depois do mouse, olha lá. Ficou o dobro. É muito, né? Então 1.4, talvez. 40%, ó. Já fica legalzinho, ó. Tá vendo? Já cresceu o suficiente. E dá pra você fazer isso de forma animada. Fazer essa transição, né? Acontecendo. E é muito fácil. Se liga só. Aqui no icon close, você põe a propriedade chamada transition. E aqui dentro desse transition, você tem que falar qual propriedade. Você tá alterando, que tem que ser animada. A propriedade que a gente tá alterando é a propriedade transform, ó. Então você pega essa propriedade e passa pra ele. Depois, o tempo dessa animação. Quanto tempo ela vai durar? 100 milissegundos. Bem rapidinha, né? 100 milissegundos não dá nem pra piscar. E aí depois você fala o tipo de animação. O padrão é linear. Eu vou colocar linear aqui, ó. O linear eu já te mostro o que significa. Não é muito complicado também. Opa. Transition, escrevi errado. Ah, faltou um ponto e vírgula aqui em cima, ó. Perdão. Agora sim, ó. Tá vendo? Já tá animado. O que é esse linear que é um pouquinho difícil de explicar, assim, sem um gráfico ou alguma coisa? Eu vou clicar com o botão direito e eu vou deixar o menu ali selecionado, né? O X, perdão. O close selecionado. E aqui na propriedade transition, ó. Tem a propriedade, o valor, né? Transforme. Depois tem 100 milissegundos. E repara que o linear tem um ícone maroto aqui, ó. Igual a cor, tá vendo? Um pouquinho diferente o ícone. Quase igual. Clica nele. E aí você vai ver, ó. Essa linha. Essa linha é a animação acontecendo. O eixo X é o tempo da animação, beleza? E o eixo Y é a propriedade que você tá animando. Então, a linear que a gente tá falando é que a velocidade inicial até a velocidade final é uma crescente. É uma crescente linear. Você poderia fazer um easy. Então, ele vai fazer um pouquinho a animação. Vai começar um pouquinho mais lenta. Ela vai subir a velocidade e depois você chegar no seu resultado final. Eu poderia fazer até passar. O que significa isso? E ela vai crescer mais do que você determinou. Que aqui seria o topo, né? Seria 1.4, 40%. Então, ela vai passar os 40%. Então, vai crescer e vai diminuir de novo. Então, ela vai fazer meio que o esquema de pulsar. Ela vai fazer isso aqui, ó. E ela deveria fazer só. Beleza? Então, faz. É isso. Beleza? Quer ver? Eu vou te mostrar. Ó. Põe o mouse em cima, ó lá. Tá vendo? Aqui ela dá uma pulsadinha. Se eu aumentar o tempo da animação, você vai conseguir ver com mais calma. Mudei aqui o tempo da animação pra 400 milissegundos. Se eu confirmar, né? 400 milissegundos. Então, põe o mouse em cima, ó. Ó lá. Tá vendo? Essa pulsadinha. Se quiser deixar essa, vamos deixar essa. Aí, o que você tem que fazer? Copiar aqui, né? Essa Cubic Bezier. Aí, você vem aqui nessa Cubic Bezier e cola aqui, ó. E pronto, ó. Todos esses números marotos são esses pontos dentro do gráfico. Então, você não precisa ficar decorando esses pontos, né? Entender muito a Pulse, né? Você poderia fazer diminuir também no começo, ó. Aí, ele ia diminuir quando você põe o mouse em cima e depois aumentar. Tem várias estratégias pra você brincar com a sua animação. Beleza? Mas eu gostei dessa daqui que a gente fez primeiro que dá uma animadinha ali. Então, é isso. Né? Que a gente tinha que fazer nesse vídeo, né? Não era nada muito complexo. Era bem simples mesmo. Se tiver qualquer dúvida, não deixa aí de colocar na descrição. Mas antes de ir embora, vamos dar aquela comitada. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Pra gente comitar. Git status. Git add ponto. Git commit. Menos M. E coloca entre aspas aqui, ó. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu não lembro. O que eu fiz. Ah, eu coloquei o menu, né? Então, create icon traço close. Foi isso. Eu coloquei o menu, não, né? Coloquei o item de close, né? Criado o icon close component. O componente. Perfeito. Git push. E vamos que vamos. Vamos ver se foi. Foi. Legal. Foi bacana. Vou dar um refresh. Tá ali, ó. Tá funcionando. Será que já foi lá pro repositório remoto? Deixa eu dar um ctrl R no repositório remoto. Pra ver se tá legal. Create the icon close component. Funcionou. Lindo. Maravilhoso. Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu aí. Brigadão. Foi mais uma conversa. Mais uma troca de conhecimento. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí na descrição. Ou entra no nosso Discord. E não deixa eu deixar o likezinho, maroto, seguir nós. E esses rolei todos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.